Eu quis tanto ter você quando você não me quis E agora a gente é feliz Tonto, com amor se paga amor E o ditado é quem diz E a gente ama sim, sem dar desconto Deixa ser mais leve que você Essa coisa que faz cultuar Deixa que te faça entender Tanto, quanto Já te fez sonhar sem perceber Já te fez querer sem duvidar Deixa esse amor cadenciar Manso, eu quis tanto ter você Quando você não me quis E agora a gente é feliz Tonto, com amor se paga amor E o ditado é quem diz E a gente ama sim, sem dar desconto Deixa ser mais leve que você Essa coisa que faz cultuar Deixa que te faça entender Tanto, quanto Já te fez sonhar sem perceber Já te fez querer sem duvidar Deixa esse amor cadenciar Manso, eu quis tanto ter você Quando você não me quis E agora a gente é feliz E ponto, com amor se paga amor E o ditado é quem diz E a gente ama sim, sem dar E os conto, ponto E a gente ama sim, sem dar Obrigado Obrigado